Aonde vai, sem responder, solidão só que eu posso ter E tanto faz, só quero mais, um pouco de você me varia É o ódio pro relógio ponteiro, não para de correr Sinto o vazio das horas que passam, sem nem eu perceber Memórias solidárias, é tudo o que consegui manter Não me deixe aqui, eu quero estar onde você está Se eu cair depressa, vou me levantar Estou aqui, quero te acompanhar Mais uma vez, vamos juntos caminhar e viver Na solidão eu caminhei, com o primo do meu destino Vi minha força pouco a pouco exaindo Olho pro futuro em preto e branco, me vejo O passado é como uma foto no espelho E vou não poder a solidão abandonar Tentei a voltar os sonhos que eu acredito agora Um lugar que apenas é possível enxergar Faz esse recém, eu tô levantando e na passada Tentei a voltar os sonhos que eu acredito agora Tentei a voltar os sonhos que eu acredito agora Tentei a voltar os sonhos que eu acredito agora Tentei a voltar os sonhos que eu acredito agora Tentei a voltar os sonhos que eu acredito agora Tentei a voltar os sonhos que eu acredito agora Tentei a voltar os sonhos que eu acredito agora Tentei a voltar os sonhos que eu acredito agora Tchau, tchau.